de Nossa Senhora do Desterro, como é bom estar aqui com você, em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, vamos pedir a Deus Pai para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida, vou proclamar um texto da Bíblia e fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, você pode trazer agora um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro ou da sua moto, roupas, fotos, objetos aqui para serem abençoados, ah, tudo acontece em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, mas antes tem um convite, posso? Venha ser Família Desterro Vitoriosa, você pode fazer parte da Família Desterro Vitoriosa, plena e protegidamente, tomar posse de toda a mística de Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro em sua vida, fazendo da sua doação mensal uma oração, não tem quantia, não tem imposto, não tem juro, não é obrigação, é uma doação que você pode agradar, beneficamente fazer para que o nome do Senhor Jesus se propague por todas as partes, você pode nos conhecer e obter mais informações conversando conosco e sem compromisso pelo WhatsApp, o código é 44, 998081065, lembrando que o código é 44, o telefone 999371065, lembrando que o código é 44 e mais um telefone 999381065, posso fazer mais um pedido? Inscreva-se aqui no canal do YouTube e acompanhe nossas missas novenas de Nossa Senhora do Desterro, orações, terços, reportagens em vídeos e tantas outras novidades, e convide também alguém que você ama para conhecer Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desteu, através do nosso canal, e que Deus abençoe você sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículo 23 a 27. Naquele tempo disse Jesus às multidões, Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, também vos farei uma pergunta, se vós me responder-lhes, também vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles refletiam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditasse nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. E eles então responderam a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus também respondeu, eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Esta é palavra da salvação. Então, tá bom. Meu prezado, minha prezada, hoje, neste 14 de dezembro, celebramos um grande místico, São João da Cruz. Hoje a igreja celebra São João da Cruz. Ele nasceu na Espanha, no ano de 1542. Foi um sacerdote, grande pregador, místico, escritor e poeta. João da Cruz faleceu após uma grande dificuldade, uma grande enfermidade, em 1591. Ele faleceu apenas com 49 anos de idade. E o Papa Pio XI o declarou doutor da igreja. Eu vou passar aqui algumas frases desse grande místico, desse homem de espiritualidade, São João da Cruz. Então, algumas frases dele. Ele diz o seguinte, primeira frase, Quem não se contenta com o que diz o seu confessor, é orgulhoso e não tem fé. Porque é importante que você e eu, nós tenhamos alguém, um confessor, escolher um padre para se confessar. Então, se eu, se você, nós vamos lá confessar com o padre, e o padre fala uma coisa para você ou para mim, e nós não gostamos, nós não ficamos contentes com o confessor, é porque é pecado de orgulho, segundo ele. E outra coisa é porque não tem fé. Não é isso? O segundo pensamento de São João da Cruz é, a mosca, quando pousa no mel, não pode voar. É claro. Ela pousou no mel, ela não voa. O mal é doce, é gostoso, mas a mosca pousou no mel, não pode voar. Então, ele disse, assim também a pessoa que gosta do prazer, viver do prazer, valoriza o prazer. Essa pessoa também não tem liberdade, não tem liberdade e não tem contemplação. O terceiro pensamento de São João da Cruz é este, não faça coisa alguma, nem diga palavra alguma que Cristo não faria e não diria se encontrasse nas mesmas circunstâncias. E é por isso que às vezes eu, diante de certos momentos, de certas dificuldades, eu pergunto, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria? Diante de tal pessoa, diante de tal problema, diante de tal circunstância, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Quer dizer, fazer, imaginar o que Jesus pensa, o que Jesus faria? Aí sim. Então, esse é o terceiro pensamento de São João da Cruz. O quarto pensamento dele é, renuncia aos desejos, encontrará que o seu coração deseja. Você não pode seguir os seus desejos. Se você for esperar o desejo para ir na missa, não vai nunca. Se você esperar o desejo para ir para orar, você não vai nunca. Ah, mas se você esperar o desejo para você ir para a televisão, você vai ficar o tempo todo na televisão. Se você for esperar o desejo para sair com os amigos, para ficar no lugar, ali conversando, batendo papo, comendo alguma coisinha, você vai, isso aí tem. Agora, quando é para Deus, quando é para Deus, aí, sempre aquela dificuldade. Então, por isso que ele diz, renuncia aos desejos, encontrará o que o seu coração deseja. O quinto pensamento, que felicidade o homem pode libertar-se de sua sensualidade. Que felicidade o homem poder libertar-se de sua sensualidade. Isso não pode ser bem compreendido, a meu ver, se não por quem o experimentou. Só então se verá claramente como era miserável a escravidão em que se estava. Então, ele está dizendo que a pessoa, quando ela é presa na sensualidade, ela acha que é uma grande coisa. Mas depois que ela se liberta, vai ver, olha quanto bem fez ter se libertado da sensualidade. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal e desterrai já, ó Pai, deste Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, né, vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma justiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, a vossa sérvia e nosso intercessor, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, destendo mal, destendo invejas, destendo mal feito, destendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.